Voltamos com o Iluminuras, hoje eu estou conversando com o Procurador de Justiça, Rogério Greco. Ele está aqui para falar sobre sua obra, Atividade Policial, lançada recentemente. Eu queria falar também sobre a questão do policial como garantidor, para evitar um determinado resultado. Explica o que é isso para a gente. Assim, o código prevê a situação de garantia em algumas situações. E uma delas diz que é garantidor aquele que tem, por lei, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. E o policial se encaixa nessa expressãozinha, por lei. Só que o policial, o ônus dele é muito forte, porque o policial é garantidor 24 horas por dia. Então, ao contrário do que acontece com o médico, ao contrário do que acontece com a professora, com a babá, que também são garantidores em determinadas situações, o policial é garantidor 24 horas por dia. Então, se ele estiver de folga, se ele estiver passeando com o filho dele, se ele presencia um roubo em andamento, por exemplo, se ele puder fazer alguma coisa para evitar e não fizer, ele vai responder pelo roubo. E você fala também sobre, por exemplo, uso da força, uso de arma de fogo. Você fala em que momentos o policial pode e deve optar por essas alternativas. Fala um pouquinho sobre isso. Também é um conflito na hora de uma situação de risco? Será que eu atiro? Será que não? É um conflito. O que ele tem que avaliar nesse momento? É um conflito, Carol, e tem situações interessantes, como hoje nós vivemos a situação do atirador de elite. Então, você vê, no Brasil, no Rio especificamente, não existe, você não vai conhecer cidade nenhuma no mundo, onde a polícia usa e fuziu. Fuziu é uma arma de guerra. E o Rio, ele vive uma guerra civil não declarada. E dentro dessa guerra, você tem os atiradores de elite. Você tem tanto atiradores de elite da polícia, como você tem também os atiradores de elite do tráfico de drogas. São pessoas que eram ex-integrantes das forças armadas, eles são cooptados pelo tráfico de drogas, recebem muito bem por conta disso, e a vida dos policiais, basicamente, todos os dias, ela corre em risco. Então, existe a situação do atirador de elite da polícia, e como é que você analisa isso juridicamente? Você não tem o direito de matar, não existe no Brasil a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E não existe essa guerra declarada ainda, não existe isso. Agora, como é que você coloca nas mãos de um atirador de elite o poder da vida e da morte? Agora, em determinadas situações, ele é o senhor da decisão. Você viu recentemente que aconteceu aquele sequestro em São Paulo. Da Eloá. Da Eloá. Você viu há muito tempo atrás aquele caso que aconteceu no ônibus 174 do Rio. Eu vi e revi aquela cena várias vezes, e eu ficava me perguntando por que o atirador de elite não atirou naquele momento. E depois, conversando com alguns policiais, me contaram, Rogério, se eu tivesse dado um tiro de fuzil na cabeça daquele rapaz, na janela de um ônibus, ia explodir miolo para tudo que é canto. E aquilo tudo sendo filmado, ao vivo. E será que a população estava disposta a ver uma cena dessa? Então, é muito complicado. Eles não tiveram algo que parece autorização do governo para efetuar o disparo. Então, se envolve uma máquina, uma engrenagem muito complexa. Agora, se ele tiver que atirar, ele está protegido, não é? Está protegido, está protegido. Normalmente, o atirador de elite, ele vai atuar numa situação de legítima defesa de terceiros. Então, ele vai optar entre a vítima, por exemplo, entre a vida do sequestrado. E a do sequestrador, ele vai optar pelo sequestrado. E vai atirar no sequestrador. Então, assim, infelizmente, o código, ele permite essa situação de legítima defesa. É claro que, se o atirador de elite pode efetuar um tiro de contenção, que não vai matar o sequestrador, ele deve fazer isso. Então, é por isso que eu disse no começo que ele não é o dono, ele não é o senhor da decisão de vida e morte. Então, ele, como policial preparado, ele vai ter que tomar a decisão correta no caso concreto. Agora, Rogério, o tráfico é um grande problema que a gente enfrenta. Com essa nova lei antidrogas, como é que é possível diferenciar uma pessoa que está consumindo de outra que está ali para traficar? Já que, muitas vezes, o próprio traficante não está com uma grande quantidade de droga na hora. Normalmente, ele esconde. Como é que funciona isso? Isso realmente é uma coisa complicada, Carol. Porque isso vai ensejar um trabalho de investigação. Você vai ter que avaliar toda uma situação antecedente para você concluir que aquela pessoa, naquele momento, estava praticando tráfico. Porque, imagina só, você pode surpreender um sujeito com um cigarro de maconha. Aquele único cigarro de maconha pode ser para uso próprio. Ele seria entendido como consumidor e não poderia nem ser preso em flagrante. E você tem aquele sujeito, tem um único cigarro de maconha que é um traficante que está em frente a uma escola e vai vender aquele cigarro de maconha. Então, assim, na verdade, é o conjunto probatório que vai demonstrar. Se aquela quantidade era para tráfico ou não, você pode ter o outro lado. Você pode ter um sujeito que foi surpreendido com um quilo, um tablete de maconha. Mas, imagina a situação que ele comprou aquele tablete, ele é um usuário, ele não quer se expor toda semana, ainda, uma comunidade carente para comprar maconha. Ele comprou um tablete. Então, nem pelo fato de ter um quilo de maconha com ele, ele é considerado um traficante. Então, a prova, o elemento subjetivo que a gente chama de direito penal, o dolo dele é que vai identificar se ele é um traficante ou se ele é um usuário. Rogério, você também trata na obra do Ministério Público do controle externo que ele pode fazer com relação à atividade policial. E eu gostaria que você falasse sobre isso e também sobre o poder de investigação do Ministério Público. Assim, Carol, existe ainda hoje uma grande polêmica a respeito desse tema, existe uma ação no Supremo Tribunal Federal a respeito desse poder de investigação do MP. Na verdade, é o seguinte, quase todos os órgãos investigam, o MP investiga, a Corregedoria de Justiça investiga, o Congresso Nacional investiga. O que as pessoas estão fazendo confusão é que o Ministério Público, o que ele não pode é assumir presidência de enquete policial e ele nem quer fazer isso. Agora, infelizmente, eu acho que já chegou até a hora de se modificar a legislação, eu acho que a polícia, eu acho que principalmente os delegados de polícia, eles deveriam ter as mesmas garantias do Ministério Público da magistratura, porque você tem um delegado que ele não tem garantia que não vai ser removido a delegacia dele se ele estiver investigando um caso importante, ele não tem irrebutibilidade de vencimento, ele não tem vitalicidade, ele não tem absolutamente nada. Então, quer dizer, como é que você pode deixar na mão de um delegado que pode, assim, ser um profissional espetacular, mas se com um telefonema de um político importante, por exemplo, ele é removido a delegacia dele? Então, em determinadas situações importantes, o Ministério Público, muitas vezes, ele tenta fazer, ficar à frente da investigação. Não que vá impedir a investigação da polícia, não é isso, nem que vá presidir inquérito policial. Então, eu acho que para que se acabe com isso, a gente deve procurar as mesmas garantias para a polícia. Rogério, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu te agradeço, Carol. Parabéns pela sua obra. Amém, obrigado por tudo. E agora você fica sabendo quais são os lançamentos jurídicos, quais são os livros que acabaram de chegar às livrarias. De Nelson Nery Júnior, Princípios do Processo na Constituição Federal. Processo Civil, Penal e Administrativo. Editora Revista dos Tribunais. De Maria Cristina Zainag, Lições de Direito Processual Civil. Editora NTR. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Terras Particulares, Demarcação, Divisão, Tapumes, de Humberto Teodoro Júnior. Essa obra evidencia a preocupação do autor em atualizar a doutrina sobre as divisões e demarcações de terra, especialmente nas questões processuais. No livro, Teodoro demonstra a clara intenção de compatibilizar as ações de divisão e demarcação com os modernos conceitos do processo civil e do direito de ação. Esta quinta edição vem atualizada com as últimas inovações legislativas do Código de Processo Civil e do Código Civil. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro, Terras Particulares, Demarcação, Divisão, Tapumes, de Humberto Teodoro Júnior. Está na quinta edição e é da editora Saraiva. E você vai ver no próximo bloco. Com o Eds Livres de hoje, você vai conhecer a biblioteca pessoal do advogado Arruda Alvim. Em instantes, até já! E aí E você vai conhecer a biblioteca pessoal do Código de São Leão, E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?